Música Hoje o quadro Clube de Serviços da UAB de Santos é no Espaço Daniele Andrade, um consultório de fisioterapia dermatofuncional. E quem vai conversar com a gente é a Daniele. O que trata especificamente um profissional dessa área? Então, Nathalie, a fisioterapia dermatofuncional é a área da fisioterapia que atua em tecido tegumentar, disfunções, estéticas, que acaba alterando em toda a parte fisiológica. Por exemplo, uma celulite tem toda a alteração fisiológica do tecido. Então a gente age na parte estética e na parte fisiológica. Fazer um tratamento estético também vai além da vaidade, também é questão de saúde, né? Sim, sim. É isso que a fisioterapia dermatofuncional se diferencia da estética, porque a gente atua na área estética e fisiológica. É um tratamento muito procurado ultimamente, né? A criolipólise, né? Que ao contrário da lipospiração não tem nenhum corte, mas também é possível perder algumas medidas, né? Como é que funciona isso? Então, a criolipólise é um tratamento que congela gordura. Como que acontece? Aquele tecido adiposo exposto a baixa temperatura, que a gente vai trabalhar mais ou menos em média de menos 5 a menos 10 graus, ele danifica a membrana do adipócito e ele perde função. Então o que que acontece? Ocorre o processo apoptótico, que é um processo que a célula se autodestrói porque ela perde função. Esse processo apoptótico, ele leva em média 3 meses. Então em até 3 meses a gente pode perder em média 25 a 30% dessa gordura localizada nessa determinada região. E quantas sessões são necessárias fazer? Então, a sessão você pode fazer quantas você quiser, o efeito somatório, só que com intervalo mínimo de 30 dias na mesma região em cada sessão. Aqui no espaço também tem diversos tratamentos corporais, né? Que é até interessante fazer juntamente também com a criolipólise, né? Pra dar um resultado maior, né? Fala um pouco sobre esses tratamentos. Sim. Então, a gente tem a lipocavitação, que é um ultrassom que ele faz lipólise, ele destrói essa célula de gordura que a gente pode associar à drenagem linfática. Mas aí depende de cada região, depende de cada paciente, é importante a avaliação que cada um tem uma indicação. O mercado oferece diversos tratamentos também pra parte facial. Porque é cuidar também do rosto, né? O cartão de visita, né? Quais os tratamentos que a gente pode destacar? Então, nós temos aqui o nosso carro-chefe, tem vários, mas que é muito procurado, é o microagulhamento. Que é um tratamento com rolinho, que chama Derma Roller, que tem em média 540 agulhas, que é uma agulha fininha, tranquila, que é esse microagulhamento, ele estimula fator de crescimento, que estimula colágeno, que é muito usado pra rejuvenescimento, sequela de acne, mancha pós-inflamação. É bem legal o microagulhamento, tem um resultado bem legal e todo mundo gosta. E também tem os mais conhecidos, né? Limpeza de pele, pilha. Sim, rádio frequência, que é um tratamento pra flacidez, que trabalha bastante contorno facial, papada, pescoço, é muito interessante. A limpeza de pele, que é o carro-chefe sempre, que pra qualquer tratamento a gente precisa ter uma pele limpa, saudável, que esteja oxigenando no bem. Então, o básico pra pele é a limpeza de pele regularmente. Agora, é importante a gente falar pra quem tá nos assistindo também, a questão da avaliação, né? Muitas vezes o cliente vem aqui com a intenção de tá fazendo um tratamento, mas a necessidade é pra outra, né? Sim, a avaliação é muito importante, que acontece muito do paciente ver alguma coisa na internet, o exemplo do microagulhamento, ah, eu quero fazer microagulhamento pra sequela de acne, mas às vezes a indicação dela não é o microagulhamento, ou não é só o microagulhamento, então é importante uma avaliação, eu indico qual é o melhor procedimento pra ela, isso é muito importante. Com todo esse leque aí de tratamentos, né? O Espaço Daniela Andrade também oferece algumas vantagens pros clientes. Então, nós temos algumas promoções bem bacanas, uma delas é a tarde com as amigas. Você marca com mais três, quatro amigas, vem, passa uma tarde bacana e tem desconto mega especial pra todo mundo. Outra coisa muito interessante é o sistema de ponto. A cada um real que você gasta aqui, você acumula um ponto. A partir de 450 pontos, você já troca por procedimento. Tem limpeza de pele, hidratação facial, criolipólise, lipocavitação, então a cada um real você ganha um ponto. Outra coisa, check-in premiado. Toda vez que você tiver aqui, você faz um check-in, você ganha 50 pontos por cada check-in. Dá pra juntar uma boa pontuação. É, dá mesmo. E também quem quiser dar de presente, né? Um tratamento, pode estar cobrando o Vale Presente. Isso mesmo. O Vale Presente, você pode presentear qualquer pessoa. Ele tem um vaso de validade por seis meses e qualquer procedimento nele tem 10% de desconto. Você compra uma limpeza de pele pra dar de presente pra sua mãe, pra sua irmã, você tem 10% de desconto no Vale Presente. É bacana, então. Então, pra quem quiser acompanhar mais sobre os tratamentos, sobre o Espaço Daniela Andrade, pode estar acompanhando a página no Facebook, o site também. Mas faça um convite aí pra quem tá nos assistindo, pra vir tá conhecendo. Eu quero convidar todas as advogadas, o pessoal da OAB, estagiária, pra vir conhecer, marca uma avaliação, é de graça, não paga nada. E além de tudo, ainda tem 15% de desconto em qualquer procedimento que não seja promocional. A vantagem é bem legal. A vantagem é bem legal.